Música Dá pra sentar aí dentro Por enquanto, Aísa, quer entrar lá dentro do carrinho? Aísa Aê, olha Oi minha gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal Estou gravando um vlog hoje rapidinho pra vocês Que eu vou comprar algumas coisas pra fazer geladinho Exatamente isso que vocês estão ouvindo Eu vim aqui comprar algumas coisas que eu necessito Que eu preciso aqui no supermercado do Atacadão E as criadas estão ali E eu vou comprar alguma coisa Vou ver se eu acho Algumas coisas eu vou compartilhar com vocês Porque eu acho que não pode gravar muito aqui Mas eu vou Esperar o esposo pegar algumas coisas que ele quer pegar E depois eu vou Ir atrás das coisas que eu preciso, né? E eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então fica ligadinho aí Que é isso, pessoal, que eu vou fazer, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá? Aqui é o supermercado do Atacadão Que eu tô vindo aqui E aguarda aí Que eu tenho muita novidade pra falar pra vocês Vocês vão amar saber O que eu estou planejando, gente É maravilhoso Olha lá As criadas estão aqui As criadas estão aqui, ó Peraí Oi, Ana Oi A primeira vez da Ana Sofia aqui no supermercado aqui do Atacadão de Guarulhos Aquela mesmo que foi Né, mamãe? Sim Nossa, é gigante, olha É mais gigante do que o Atacadão de Guarulhos O mercado é grandão, gente Olha só O ceticida aqui no supermercado A gente vai levar uma dessa aqui Tá custando R$11,50, gente R$11,50 E esse papel aí foi quanto? Tá R$13,80 Cada pacote desse aqui saiu R$13,50, é isso? R$13,80 R$13,80 Cada uma delas Quem gosta de seda Ai, os valores da seda Aqui é shampoo Variedade de shampoo R$7,65 Marca Monange Quem já usou aí já deixa aí nos comentários Eu nunca usei Mas é variedade Ai, como estão me achando Estou aqui no supermercado E tem que fazer de pau Para eu arrasar Então é isso, gente Estou fazendo um vlog Um vlogzinho aí E vou ver aqui Quanto que está custando o suco Bora lá Vou virar a câmera para vocês verem aí Bom, aqui Temos o suco Que eu preciso Vou precisar de Pegar três dessa daqui Tá, R$96 Você partiu de R$10,00 Não, leve R$10,00 Pague R$8,00 R$96,00 Uma, duas, três Quatro Cinco Vou pegar cinco dessa Vai sair R$1,00 e R$19,00 É isso? Sim, vai ser Calma aí, amor Cinco Vou pegar cinco dessa Aí vou pegar mais cinco dessa Uma, duas, três Quatro, cinco Peguei cinco dessa daqui de morango Beleza? Vou levar Vou levar Leva ou não leva? Não, vou levar não Não vou levar Isso aqui Atenção isolador do C2 Favor comparecer ao corredor OZ Mais difícil, né? Bem aqui aberto Ele está acabando Então é isso, gente Não consigo nem me ver Se tivesse um espelho assim Poderia até me ver Então é isso, pessoal Estou compartilhando com vocês Aí no meu supermercado Aí vai ter algumas musiquinhas Você vai dar direitos autorais Então eu vou estar Deixando aí no rápido Pra não dar direitos autorais Tá bom no vídeo? Né, meninas? Sim Aqui é plim-plim Tudo rápido, né? A gente compra, já sabe Está anotado na agenda Tudo que precisa Principalmente está aqui Nesse caderno aqui, ó As coisas que eu preciso Bom, gente Aqui eu vou pegar um quilo de açúcar Vamos ver qual o preço melhor, né? R$3,35 R$3,30 Não, R$3,19 Mas em conta, né? Então eu vou pegar um quilo desse aqui pra mim Um quilo de açúcar, né? A mão vai colocar lá Coloca, né? Vou pegar um quilo de açúcar Bom, gente Agora eu já peguei algumas fotos Só umas últimas coisas pra pegar E aqui Thais, ó Comigo Fala oi, pessoal Oi Então bora lá Pode ver que está bem vazio o mercado, né? Está muito bom Comer bom, né, gente? É muito gostoso A melhor vez das meninas aqui, ó Isso é o mercado Então aqui eu sigo comprando algumas coisas, né? Pra mim Depois eu chegando em casa Eu compartilho mais com vocês Então Já vou ficando por aqui Porque senão vai ficar muito Vai demorar demais Pra comprar as coisas Estar gravando Então Mas o barulho pode atrapalhar no áudio, né? Então vou parar Vou parar aqui E chegando em casa Eu Finalizo Mostrando pra vocês as coisas que eu comprei, tá bom? Certo? Então é isso, pessoal Pega o machimelo O que você quer? Não é É a colorida Ela vai ver ali o machimelo que ela quer pegar, né? Ela quer pegar isso aqui, ó Está no valor de Cinco Tira a mão daí, filho Cinco e quarenta e nove O povo pisa aí Cinco e quarenta e nove Eu vou levar isso aqui Só esse pacotinho, tá bom, né? Você quer o quê? Pega um pra você Deixa ela pegar o que ela quer É isso aí? Então põe aqui Devagar Devagarzinho Pode vir, pode vir, filha É a blogueira da mamãe Filme gravando 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 Aqui é as Nutella, né? Deixa eu gravar aqui rapidão Vai que eu preciso comprar uma dessa aqui Está R$39,90 650 gramas de Nutella E a de 350 gramas está R$20,91 a partir de 12 unidades Então quer dizer, você comprando só uma Você paga R$21,90 Certo? E é isso, gente Olha aí R$8,90 a partir de 10 unidades Esse pequenininho aqui Olha que bonito aqui Da marca Lacta Olha que bonito aqui Vamos passar aqui por baixo Olha a cara da Sofia Então o ovo desse está R$34,90 R$34,90 Olha as meninas aí Aqui está R$37,91 Olha o valor aí E esse daqui está R$49,91 Não, a gente está só olhando Olha que coisa mais linda, hein? Tem esse valorzinho aqui da Barbie O da Barbie está Esse valor aqui R$63,91 Está bem caro, hein? Tem esse E esse aqui R$63,91 Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire You whip up my appetite Don't leave me high and dry We used to talk when the lights go out Now we're in the dark Far apart Looking up at the stars So much space where we are But baby I'll find you I'll find you Wherever Wherever Oh Gente, eu já comprei as coisas Agora é só a gente vai pra casa, né? Olha enjoada Aê! Bom, meus amores Já cheguei em casa E vou mostrar pra vocês O que eu comprei, tá? E vou falar pra vocês O que faltou Pra eu poder comprar Também pra eu começar A vender os geladinhos gourmet Tá bom? E também quero passar pra vocês Quanto que eu gastei No total Como tá faltando Duas unidades De coisas que eu tenho que comprar Pra fechar, né? O meu negócio Pra começar Então eu não vou chegar A falar os valores pra vocês Só vou mostrar pra vocês O que eu comprei hoje, tá bom? Então é isso Bora lá Bom, aqui A gente foi lá no supermercado Atacadão Como vocês viram, né? Eu gravei um vlogzão Lá No supermercado Bom, aqui Eu comprei Vou mostrar pra vocês Vou separar E já mostro pra vocês Comprei três aqui, ó Comprei três sucos Aqui desse aqui Da Tang De morango E comprei Não, três não Comprei cinco de morango E cinco de maracujá Tá bom? Pra eu começar a fazer Meu geladinho aqui Porém, eu não consegui achar A geleia de maracujá, gente Eu não consegui achar Porque é mais em conta Você comprar a geleia, né? Aquelas geleias prontas Do que você comprar A polpa de maracujá Que é a fruta Que sai mais caro Então, foi isso daqui E comprei também Esse açúcar queimava Caravelas, né? Caravelas De um quilo Porque eu comprei Só um pacote mesmo Pra começar mesmo Então, é isso Foi isso que eu comprei Lá no Tacadão E só isso mesmo Porque lá eu não achei A geleia de maracujá Aí depois a gente passou Na Hiperbala, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Hiperbalas O nome dessa lojinha aí Que a gente foi É um lugar onde só vende Coisa de confeitaria Muito bom Comprei a Liga Neutra Dessa pequenininha mesmo Infelizmente Eu me atentei, né? E acabei comprando Essas Esses carimbinhos aqui, ó Eu comprei logo Essa aqui de Pásco Gostei bastante Achei muito fofinha Olha que gracinha Tem alvinhos Tem várias Variedade aqui, ó Tem a carinha do coelho Tem a patinha Tem a cenourinha, gente Que gracinha Tem a orelhinha Tem um coelhinho ali Tem o ovinho Olha que fofinho Então é isso, ó Comprei Esses carimbinhos Não era pra ter comprado, né? Mas acabei comprando Então já é um custo aí Que eu acabei Tendo que pagar, né? Porque eu não podia Deixar de comprar, gente Olha só Tava mais ou menos Uns 15 reais Agora eu vou falar Quanto que custou Todas as comprinhas Aqui no supermercadinho Tá bom? Então lá no supermercado Atacadão Deu no total De 14 reais 95 Eu dei Pra começar 50 reais E sobrou 35 reais E 5 centavos Aí sobrou aqui 34 reais E 34 centavos Só que aí eu já investi Comprando a Liga Neutra Né? Que foi aqui, ó No Hiperbala A Liga Neutra Foi 6,49 E os carimbinhos Custou 15 reais E 49 centavos, né? Eu Dos 34 lá Que sobrou pra mim Eu dei 25 reais, né? Deu 21,98 Eu dei 25 reais Em dinheiro E me sobrou 3 reais E 2 centavos Mas no Paraná Eu pedi pro meu esposo Comprar o leite 12 leite, né? Uma caixa fechada Que tava 4 reais Ó Tava 4 reais E 89 centavos Uma caixinha De leite Da unidade lá Do Quatá Como tava nessa promoção Eu falei assim Compra logo a caixa fechada Que deu no total Do valor de 58 reais E 68 centavos Então, gente Aqui É Tá Esses 3 papéis Aqui Que depois eu faço Os cálculos, né? Mostrando quanto Que foi o investimento Do total Pra mim poder Começar Porque aqui Eu coloquei 100 reais Mas eu tô achando Que deu mais de 100, viu? Então, esse aqui Foi o que restou 12 reais 12 reais Pra mim poder Comprar a geleia E falta também O coco Coco seco Aqueles cocos secos Falta comprar O coco seco E a geleia E quando eu comprar Aí eu vou mostrar Pra vocês E vou somar Quanto que custou Pra gente começar Tá bom? Então, esses foram as compras Pra começar a fazer O geladinho Pois é, gente Então eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vlog, né? Tô bem exausta Cansada Essas meninas Não param de gritar Um minuto Então já vou encerrar Logo o vídeo por aqui Que não tá dando Muito pra gravar Então quando eu comprar Eu volto aqui com vocês E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Do vlog aí Que eu vloguei pra vocês Lá no supermercado Vou querer também Que vocês me acompanhem Nesse desafio aí, né? De vendendo geladinhos na rua E também brigadeiros também Que eu vou estar vendendo também Bobom também Essas coisas, sabe? Comprei Meu esposo comprou na feira Os morangos Eu vou fazer a geleia também Vou deixar tudo certinho Vou fazer os geladinhos E colocar na minha geladeira Quando fizer aquele solzinho Bem gostoso Quente Aí ele vai me levar E aí eu vou sair vendendo E quero compartilhar Minhas vendas com vocês Espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo Empreendedor na rua E em casa também, né? Porque assim O iFood tá muito devagar Tá muito parado E até eu começar A começar a vender lá dentro Vai demorar um pouquinho Então eu vou aproveitar E vou sair na rua pra vender Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Deixa o seu like Se inscreve aqui no meu canal Se você não é inscrito Se você gosta de vídeo aí De empreendedorismo Deixa aí o like E comenta aqui embaixo Se você também é empreendedora Ou é empreendedor Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ele vai querer Fui Fui Tchau